Agora você não tem mais desculpa pra ficar utilizando aquela corretora amarelinha por causa do Pix Porque hoje eu vou trazer pra vocês uma novidade Agora é possível depositar reais diretamente na Bybit Seja bem-vindo, você está no canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet Eu quero agradecer a todos vocês aí que deixaram like no vídeo, que deixam também o seu comentário A meta de likes pra esse vídeo é de 10.757 likes Então vamos lá, vamos bater essa meta, vamos quebrar o nosso recorde Então vamos lá galera, vamos começar falando aqui sobre o lance que está acontecendo com uma grande corretora Que inclusive atualmente ainda é a maior corretora do mundo Que acabou firmando um CNPJ no Brasil Meu pai do céu, escolheu o pior lugar pra se criar um CNPJ Então com isso cara, nós temos um problema Porque até então as grandes corretoras que tem aí uma grande variedade de criptomoedas Elas não reportam pra Receita Federal as transações que você realiza Compre e venda de criptomoedas Elas só reportam o depósito de reais e o saque de reais E na verdade não é nem a corretora que reporta É o serviço que eles utilizam aí terceirizado pra intermediar essa transação Então com essa grande corretora entrando com o CNPJ no Brasil Não vai ser somente a entrada e saída de reais que vai ser reportada Toda compra e venda de qualquer tipo de criptomoeda vai ser reportado pra Receita Federal E com isso uma galera vem me perguntar Vô, quais são as corretoras que você gosta, que você está utilizando Eu tenho várias exchanges aqui no canal, tutoriais de várias exchanges E uma delas é a Bybit Mas uma galera me questionou Poxa, não tem como depositar reais lá Na verdade não tinha, porque agora tem essa possibilidade E a Bybit fez uma parceria com a Captual E através dessa parceria Você consegue fazer aí depósitos de reais E a Bybit pediu pra avisar pra vocês Que até o dia 14 agora de maio de 2022 Presta atenção Se você está vendo esse vídeo em outra época O problema é seu Até o dia 14 agora Todas as novas contas vão ganhar bônus Então tem duas etapas pra essa promoção de novas contas Se você depositar 100 dólares Você vai receber de bônus 40 dólares Se você depositar 50 dólares Você vai receber 20 dólares de bônus Então corre cara Porque até o dia 14 de maio de 2022 Uma promoção aí de migração que a Bybit está fazendo Então sem muita enrolação Vamos conferir esse tutorial de uma vez Bem meus amigos Estamos novamente no site bybit.com Onde nós temos aqui a nossa exchange E uma das dos nossos apoiadores do canal Então no dia de hoje Eu quero mostrar pra vocês Como que funciona a entrada de dinheiro aqui em Fiat Em reais Vamos lá Vamos clicar em ativos E vamos pra nossa conta spot No momento como vocês podem ver Eu estou com a minha conta praticamente zerada Tem algumas poeiras aqui que sobraram Como é que eu vou depositar reais nessa conta? Então nós temos essa alternativa Que foi incluído agora recentemente Onde nós temos acesso aqui aos P2P Compra com cartão de crédito E a nova funcionalidade Que é a compra com reais Então aqui nós temos um mínimo de 100 reais E um máximo de 1 milhão de reais E eu posso utilizar essas formas de pagamento Pix, cartão de crédito, Google Pay, Maestro, Samsung Pay Cara, tem várias opções Eu vou fazer via Pix Então eu vou colocar aqui Duzentão Vamos de 200 conto Eu vou receber um pouco mais de 37 dólares Vamos confirmar aqui Comprar com BRL Então nós temos as opções de utilizar o recurso da Capital A cotação do USDT aqui está em 5,29 Então fiquem atentos a essa cotação Aqui ela está te dando a melhor cotação do momento 5,35, 5,40, 5,44 Que tem Pix também Mas é outro tipo de cotação Vamos então de Capital Marcamos aqui o termo de isenção de responsabilidade Continuar Eu autorizo a Capital Tenho acesso a informação da minha verificação de identidade E do negócio da Bybit Confirma Nesse momento eu tenho que colocar o CPF O meu CPF É muito importante você colocar a bodega aqui No formato certo Que nem esse aqui 1, 2, 3, PIN 4, 5, 6, PIN Tem que ter os pontos no meio E esse traço Clica em confirmar Foi realizada a verificação E agora você pode ver aqui O meu nome Clica em continuar Então nesse momento Você vai realizar uma transferência Para essa chave Pix Deixar aqui aleatória Ou simplesmente escanear Esse QR Code Então eu vou aqui de chave aleatória E vou colar essa chave A mesma chave da tela E aí? Capital Quanto que eu tenho que mandar? Eu prometi mandar 200 conto Pix enviado Vamos lá Ah, tem uma coisa aqui Entrada e vou falar quanto tempo levou Alguns momentos depois Então galera Agora é 20 e 48 Aqui ó 10 de maio Como você pode ver Aí acabou de entrar a grana do Pix Aqui no meu e-mail Eu recebi uma mensagem da Bybit De confirmação de depósito Então o que que aconteceu? Ele entrou em USDT Ó Automaticamente Eu mandei o Pix em reais E ele converte automaticamente Para USDT Achei bem prático isso Porque o USDT É a principal criptomoeda Dos trading aqui ó Por exemplo Eu quero comprar uma outra criptomoeda Vamos lá Agora colocando USDT Por Bitcoin por exemplo Vai aparecer aqui ó Saldo disponível A grana que eu tenho disponível Para poder comprar esses Bitcoins Qualquer criptomoeda Ethereum Tá aqui A grana disponível É Token Bit 37 dólares disponível O mercado todo Meus amigos Tá tenebroso Sangrando BTC chegou a bater 29.715 Vamos dar um zoom ó Olha que doideira isso meu amigo Ainda tá um precinho Meio camarada né Então vamos lá Eu vou comprar A ordem de mercado 100% desses 37 dólares Comprar Bitcoin Confirmo aqui E pronto meu amigo Você fez a sua compra de Bitcoin Com reais Em apenas poucos passos Vamos lá em ativos Conta spot Vamos ver como é que tá Nossa carteira Aqui na Bybit E agora eu tenho o equivalente A 37 dólares Em Bitcoin Que dá 0.0012 BTC No momento ainda não tá disponível O saque dos reais Aqui através da Bybit Até porque como você pode ver Nós convertemos os reais Diretamente em USDT É uma maneira até bacana De se dolarizar E aí você pode sacar O USDT aqui ó Escolhendo as redes disponíveis Inclusive a BEP20 A rede da Solana A rede da Arbitrum Tem muita rede bacana No meu caso Como eu tenho Bitcoin Eu posso sacar o BTC Na rede oficial do Bitcoin Então galera Esse daqui foi mais um vídeo Do nosso canal Onde nós aprendemos Mais uma vez Sobre a Bybit Se você ficou com alguma dúvida Coloca aí cara Nos comentários Aproveita e comenta Qualquer coisa aí Sei lá Batata frita O seu comentário Ajuda no engajamento do canal E faz com que esse canal Não venha falecer Né Eu já tenho o que 93 anos Daqui um pouco Eu vou pro saco hein E aproveita também E confere os outros vídeos Que nós produzimos aqui Sobre a Bybit Tem dúvidas sobre essa exchange? Tem agora aqui ó A solução pra essas dúvidas Tchau 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 Tchau